Fui buscar... Fui buscar um letinho. Mandou cinco. Top três filmes de todos os tempos dos integrantes da mesa. Alcemar. Deixa eu pensar um pouco mais. Luciano. Gunis. Se Bebê Não Case. E A Piada do Peanjo, oito e meio do Fellini. O meu é Forrest Gump. Lawrence da Arábia. E Superbad é hoje. E os que eu começo a assistir não para o Gladiador. Jurassic Park. Porra. E... Qualquer um da Titiolina. O... O âncora do Will Ferro. Tu viu o... Tu viu o Long Legs já? Não vi. Dizem que é bom, hein? Não chegou no My Family ainda. Não, agora mudou. No My Family agora é Hebe. Atualizou, né? Atualizou. Atualizou. Eu vi o Divertidamente Dois no My Family. O que é My Family? É um serviço legal de ver filmes. Claro. Olha. Legal. Muito bom. Que tem filmes? Tem filmes e séries. Todos. Todos. Cara, tem o The Office chinês ali. Tipo o Netflix. Tu consegue ver. É tipo o Netflix. E as coisas do Netflix estão lá também. Também estão lá. Tu vê que loucura. É uma empresa da Netflix. É uma loucura. Cara, tu consegue ver uma série da Globoplay e uma da Record. Uma em seguida da outra. Tem todos os Top Gear lá, cara. Tudo. Tudo. Como é que eles pagam a galera? Que louco. Ah, Royalties, né? Entendi. Eng CZ mandou dois. Engenheiro. Pedro, passa o áudio que o Junks te mandou. Ah, o Junks mandou um áudio. Vamos ver. Mas por... Bom, se o Junks mandou... Quer mandar pra mim no Whats? Agora tá funcionando. Pode ser. Mãe do Irineu, rainha do Malboro. Ele escreveu. É por tua conta e risco, Junks. O problema é teu. Esse programa agora tá livre. É. Cada um por si. Free. Dá as suas responsabilidades. Mike Tyson free. Vai ter a luta do Tyson contra o Loucão? Nunca mais. Não, não vai ter. Vai? Não vai? Cancelaram de novo? Não, vai ter sim. É o Jake. Não, não vai ter. Vai. Ok. Não, ele tava doente. Ele tava com uma dor. Mas agora é aqui, ó. Tava com uma dor no nariz. 15 de novembro. E vai ter o Whindersson Nunes também contra um outro cara. Contra quem? Contra o... Goiate. Goiate. Sei lá quem é. E o Whindersson é Nunes, né? E vai ter o Casimiro contra o John Jones. Casimiro. Vamos ouvir aqui, ó. Áudio diretamente do nosso querido amigo Sargento Junks. Vamos escutar. Se a Letícia comprou xarope... Se a Letícia comprou xarope... E então... Então... Melhor... O Paulo... Vamos ouvir... Pá... Mas... Tá no talas. Amanhã... Tá bom, querido. Beijo. Não teve amanhã. Tá bom, tia, pá. Cara... Não teve amanhã. Só tosse por causa desse tempo, filho. Mais nada. Desculpa, tá? Mãe do Irineu, rainha do Malboro. Cara... Mas o Junks mandou. Pizarro do Junks.